O primeiro, Enola Holmes, foi ali muito divertido. Tivemos uma aventura bem familiar com protagonistas muito envolventes, que a gente se conectou com todos eles. Então, foi muito bom saber que a Netflix anunciou uma sequência, no caso Enola Holmes 2, que é o que eu vou falar hoje aqui com vocês, e que esse filme foi ainda melhor que o primeiro. Então, hoje eu tenho muita coisa pra conversar aqui sobre essa sequência. Mas antes de começar a falar sobre Enola Holmes 2, não esquece de já clicar no botão do like, que me ajuda muito. Se inscreve no canal no botão vermelho, que também é muito importante. E claro, comenta lá embaixo o que você achou do filme, porque eu vou falar com spoiler sobre ele. Então, teremos muitos spoilers nesse vídeo, então já fica avisado. Nesse novo longa, nós acompanhamos a Enola tendo a sua própria agência de detetives, mas ninguém acredita muito no potencial dela. Porém, uma jovem chamada Bessie quer encontrar a sua irmã desaparecida, Sarah, e pra isso ela contrata a Enola pra investigar esse tal caso. Só que o desaparecimento da Sarah tá ligado a uma grande fábrica de fósforos que tá deixando as suas trabalhadoras doentes e fazendo elas morrerem aos poucos. Quanto mais a Enola procura respostas, mais ela descobre a corrupção que se esconde embaixo dos panos e como a ganância de algumas pessoas pode ser mortal. O diretor Henry Bradbeer e o roteirista Jack Thorne adaptaram o segundo livro de Enola Holmes, mas ao mesmo tempo eles tomaram muita liberdade criativa pra colocar ali coisas novas. E essa sequência traz ótimos debates como, por exemplo, a opressão das mulheres, a extorsão corporativa, a corrupção que ocorria na época, o sufrágio feminino e, claro, o real significado do que é trabalho em equipe, já que assim não é algo que a família Holmes conhece muito, né? Eles desconhecem o significado do que é trabalhar em equipe. Mas até que aos poucos eles aprendem consigo mesmos ali que quando necessário você pode pedir ajuda pra alguém. Você nem sempre precisa resolver tudo sozinho. E uma coisa que eu notei nessa sequência é que o primeiro filme foi muito focado na aventura da Enola pra ela se descobrir e pra ela saber o que ela quer da vida dela. Já nesse segundo, ela já sabia quem era, ela já sabia o que ela queria e, por isso, diferente do primeiro, que foi uma aventura muito grande, nesse novo filme eu senti que a história foi bem mais centrada na investigação. E nós vemos a Enola tentando seguir os passos do famoso irmão dela, que é o Sherlock, e tentando, ao mesmo tempo, abrir o seu espaço nesse mundo de detetives pra ela se tornar uma detetive conhecida. E a dinâmica desses dois irmãos nesse segundo filme foi muito deliciosa de ser acompanhada. A investigação conjunta que eles tiveram foi feita de uma maneira inteligente, ao mesmo tempo um pouco ácida, e os dois têm perspectivas muito independentes do mundo, mas, ao mesmo tempo, cada um traz uma energia boa pras suas cenas. E a Millie Bobby Brown traz uma personalidade muito única pra Enola, e ela tem um certo charme que faz com que todas as cenas se tornem hilárias, envolventes, intrigantes, sem contar que ela também consegue sempre quebrar a quarta parede de uma maneira muito agradável e sutil. E também alternar entre a comédia e o drama de uma forma encantadora e muito brilhante. Já o Henry Cavill é um Sherlock Holmes muito convincente e charmoso, e junto da Millie, esses dois formam a dupla perfeita. Tão perfeita quanto a Millie e o Louis Pedritch, que interpreta o nosso idiota e carismático Visconde de Tuckinsbury. Ele é um bom complemento narrativo pra história ali da Enola, e a química dele com a Millie e Bobby Brown é inegável. Tanto que a cena que os dois falam eu te amo um pro outro foi muito boba, mas foi uma das cenas ali que fez meu olho marejar, sabe? O filme construiu a dinâmica desses dois de uma maneira tão gostosinha, que cada pequeno gesto se tornava um grande gesto. E a sutileza com que a relação deles é mostrada aqui durante o filme, gera um grande impacto quando necessário, no caso, na cena ali do eu te amo, que, gente, foi muito bonitinha. E até mesmo as pequenas participações desse filme, como, por exemplo, a da Helena Bohan Carter, são participações necessárias que agregam. Ela é o alicerce que a Enola geralmente precisa em algumas situações, e as breves ali cenas que ela tem são divertidas, e conseguem ser indispensáveis pro enredo. Principalmente quando ela vem ali mostrando aquela dinâmica doida de mãe e filha que ela tem com a Enola, sabe? É uma coisa que, assim, é explosiva, literalmente. Enquanto o mistério do filme, que poderia muito bem ser bobo e clichê, só mais um filme de mistério chato, na verdade, é um mistério até que bem amarradinho. E mesmo com as conveniências de roteiro bem no finalzinho, o filme ainda consegue usar bem a inteligência da Enola pra fazer com que a investigação caminhe bem. Ele ainda consegue também colocar algumas mortes imprevisíveis, incluindo a do William, e temos um desfecho até que ambicioso, com muita luta, onde a gente tem ali os nossos protagonistas apanhando dos investigadores corruptos, incluindo a cena do maior vilão ali, tendo um monólogo, e o David Tullis arrasou nessas cenas. Então, gente, uma salva de palmas pra ele, porque eu tava com vontade de rever ele atuando. Fazia muito tempo que eu não via alguma produção dele, mas aqui ele interpretou um vilão até que bem bom. E assim, a gente até sabia que a Enola e os bonzinhos iam dar a volta por cima no final das contas, mas ainda eu tava gostando de acompanhar toda essa pataquadinha aí do final. Foi muito delicioso ver ali a cena de todos os heróis conseguindo derrotar os vilões, e ainda melhor foi ver a revelação imprevisível da Miratroy sendo a grande vilã do filme. A que armou ali a maioria dos planos e fez com que todas as pecinhas se encaixassem, ela meio que fez todos se tornarem marionetes dela. E ela era a pessoa menos esperada, pelo menos pra mim. Eu não esperava que ela fosse a grande vilã. Mas depois que ela confessa que ela é a vilã, eu até que fiquei, eu deveria ter desconfiado de você. Vocês já tinham sacado que ela era a vilã? Coloca nos comentários pra saber se eu tava doido ou se realmente o filme construiu um mistério direito. Mas pra ser justo com vocês, eu tava tão envolvido com a forma com que a investigação tava sendo conduzida durante o filme, que eu queria juntar as pistas aos poucos à medida que os personagens fossem encontrando e tentar solucionar aí esse caso, junto com eles, não antes deles. Então pra mim, a resolução aí do vilão foi até que interessante, sabe? A única coisa que eu não gostei muito nessa tal resolução foi o monólogo da Miratrói ali, simplesmente revelando todo o seu plano na frente da polícia. Tipo, ficou super boba a cena e ela nem tentou negar nada. E a gente ainda descobriu nesse ponto que a Miratrói era o Moriarty, o tão conhecido maior inimigo do Sherlock ou aqui no caso, a maior inimiga. Enfim, achei boba demais essa cena final. Foi uma das únicas coisas que eu não curti muito no filme. Mas pelo menos a gente vê ali no desfecho que a Miratrói conseguiu fugir e o Sherlock sabe disso, então provavelmente a gente veja ele indo atrás dela em algum ponto. E quem sabe a gente veja o Sherlock ganhando um spin-off só dele. Principalmente porque o Watson aparece nessa cena final na porta dele pra eles se tornarem colegas de apartamento. Então, tá tudo caminhando aí pra gente ter um spin-off focado no Sherlock da Netflix. Porque a gente não tem um Sherlock pra Netflix, seria legal. Acabou interpretando o Sherlock num filme só dele. Por favor, Netflix, faça isso acontecer. Mas voltando a falar do último rato do filme, também tivemos a revelação da Sarah ser a Lady Sicily, que eu realmente não esperava. Como eu disse pra mim, o filme foi repleto de surpresas. E claro, a gente também teve a resposta sobre a tal conspiração que tava acontecendo na fábrica de fósforos. Que no caso, tavam tentando baratear os custos e começaram a fazer aqueles fósforos brancos que eram mortais. E esse enredo foi algo que até trouxe um contexto histórico muito bom pra essa história. Porque o filme se passa na Inglaterra vitoriana, que era um lugar ali complicado. Quem conhece de história entende. E a revolução que as mulheres fizeram ali na fábrica é uma revolução que aconteceu ali em meados daquela época que o filme se passa, né? Na década de 80. Que é uma coisa que mudou muito a forma com que os trabalhadores tinham a carga horária, tinham leis no trabalho. Então, foi legal esse debate que o filme trouxe. E também o filme mostrou que uma faísca pode fazer uma revolução ali acontecer, né? Então, eu acho essa mensagem muito importante. Tanto que no final das contas, eu acho bom ressaltar que a Enola conseguiu ficar ali com o Lorde dela, o Tuckisbury. Ela aceitou se juntar com o Sherlock pra abrir uma agência conjunta de investigação. Foi um momento bonitinho entre irmãos. E ainda, ela deu um novo passo pra se tornar uma das maiores detetives da época. Porque a gente sabe que ela vai pegar outro caso. Né, Netflix? Ela tem que pegar outro caso. Trata de fazer um terceiro filme. Mas era isso que eu tinha pra falar. Foi um desfecho esperançoso, pra um filme muito gostosinho de ser acompanhado. Enola Holmes ainda tem mais uns quatro livros, se eu não me engano, aí pra ser adaptados. Então, eu quero um novo filme da nossa investigadora favorita. E essa sequência, como um todo, engrandeceu a história do universo da Enola Holmes. Conseguiu desenvolver melhor essa personagem. O seu irmão Sherlock também. A direção apresentada aqui trouxe um dinamismo legal. O roteiro conseguiu ser inteligente. E também muito animador. O elenco é carismático e envolvente. E eu veria, com certeza, todos os anos, um filme da Enola Holmes. Não sei vocês, mas eu veria. E era isso que eu tinha pra falar hoje sobre esse filme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o likezinho. Se inscreve no canal. Comenta muito lá embaixo o que vocês acharam do filme. Se vocês se surpreenderam com as reviravoltas, eu, pelo menos, me surpreendi bastante. Eu não sei se eu tava assistindo o filme com o coração muito aberto. Mas eu amei a juntar pecinhas, fazer os códigos. Todas descobertas da Enola. Foi muito gostosinho de assistir esse filme. Ai, Millie Bob Brown, eu te amo. O Henrique Cavill, eu te amo também. É isso. Gente, um grande beijo pra todos. Até o próximo vídeo. Tchau.